Música Douglas TV e Cultural FM na cobertura das eleições 2016, eleitor consciente. Nós estamos acompanhando neste momento também a votação do candidato Carlos e do doutor Amoretti. Bom dia Nelson, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultural. É mais um prazer estar aqui com vocês, com os amigos, com os ouvintes. Olha, nossa caminhada foram, nesses 45 dias, foi uma caminhada intensa, onde podemos visitar muitas casas, muitos lares, fomos muito bem recebidos, reencontramos amigos, fizemos novas amizades, enfim, foi uma caminhada de muitas experiências, né? Uma caminhada única na minha vida, tenho certeza também na vida do doutor Fábio, onde a gente pôde conhecer os anseios das pessoas, conhecer as necessidades da cidade. Então foi assim, uma experiência realmente única e foi muito bom. As pessoas nos receberam de braços abertos no momento em que a política vive uma crise moral e ética. nós conseguimos ser recebidos, não só para ouvir as pessoas, mas também para passarmos as nossas propostas, mas sobretudo, fomos recebidos com o coração das pessoas. É isso que a gente buscou nessa caminhada, uma caminhada que a gente tem dito de bandeira branca, uma caminhada limpa, uma caminhada de paz. Então é isso, foi muito gratificante realmente esta caminhada, Nelson. Doutor Fábio Amorati, quando se fala em saúde, se fala em dar uma atenção especial, um acarinhamento. O que o senhor percebeu durante essa campanha do anseio, da inquietação do eleitor? Em primeiro lugar, quero agradecer Nelson e aos ouvintes da Rádio Cultural, né? E agradecer a Deus por ele ter dado uma caminhada tão linda, uma caminhada tão com o povo, com as portas abertas, com o coração aberto para nos receber, né? Que foi muito abençoado por Deus. A gente ficou muito satisfeito, muito alegre com isso, né? E eu quero dizer que a gente vai fazer de tudo para suprir os anseios do povo em relação à saúde, né? Em relação às necessidades do povo, às necessidades do dia a dia. Eu quero agradecer a Deus, quero agradecer ao povo por nos ter recebido nesses dias. Muito obrigado. Carlos, você vai acompanhar o resultado das eleições aonde? Olha, Nelson, nessa hora o coração bate forte, né? E a gente fica com vontade de estar junto de todos os amigos. Mas eu te confesso, assim, existe lá o nosso escritório central, na Júlia de Castilhos, na Rua do Bradesco. Então, todo o nosso grupo de trabalho, militantes e amigos estão convidados a estar lá. Eu te confesso que pretendo estar lá, se o coração permitir, né? Senão a gente talvez vai acompanhar de casa e aí logo após a gente se dirige, então, né? Os locais aí onde estão o nosso pessoal. Mas a princípio nós estaremos na Júlia de Castilhos 421, né? Próximo ali ao Bradesco e quem quiser nos acompanhar será bem recebido. Boa sorte. Muito obrigado, Nelson. Quero aproveitar mais uma vez a oportunidade, como disse o doutor Fábio. Primeiro de agradecer a Deus por nos ter dado esta oportunidade e também de nos colocar nesta missão. Então, a gente tem o pedido nas minhas orações que Deus agora, né? Se tudo der certo e vai dar, que nos capacite, que nos dê serenidade, que nos mantenha sempre na linha reta, né? Da firmeza, da ética, da moral, do respeito ao cidadão. Porque é para isso que nós nos colocamos nesta missão. Então, mais uma vez, agradeço a Deus e a todas as pessoas, a todo cidadão torrense, a toda a equipe que se envolveu neste trabalho. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado à imprensa, que durante todo este período nos recebeu também, sempre com muito carinho, nos oportunizando passar as propostas e, ao mesmo tempo, né? Dialogar com as pessoas. Então, a imprensa está de parabéns. Tu estás de parabéns. A Rádio Cultural, sempre uma pessoa dinâmica, né? Que sempre oportunizando as pessoas. E a rádio tem esse papel também, de melhorar a vida das pessoas. É por isso que nós estamos nessa caminhada. Obrigado, Nelson. E obrigado a todos. Obrigado. Boa sorte para ambos. Muito obrigado ao povo de Torres, né? Por ter nos recebido. Agradeço a Deus também. E confiantes até o final das apurações. Muito obrigado. Obrigado. Cultural FM, Torres TV, direto de Vila São João do Salão Paroquial, na cobertura das eleições 2016. Eleitor consciente, na Cultural FM. Nem.